Guarda Mirim é um projeto social com mais de 50 anos de existência no auxílio ao jovem de 14 a 18 anos e em Trisidela do Vale, como novidade, vem seu segundo ano de implantação do projeto pelo ex-vereador Ricardo Maia. Entre os principais pontos destaca-se a colocação no mercado de trabalho baseada na lei do menor aprendiz. O projeto pré-profissionalizante e a complementação educacional iniciou-se com um projeto meramente assistencialista. Contudo, com o tempo foi ganhando novas dimensões e perspectivas, tornando-se um agente importante na formação moral, profissional e ética dos assistidos. Fui o comandante deles, ainda como guarda mirim, e sei a importância que eles tiveram em participar e têm participado desse projeto. E assim, frisando um aspecto interessante, é que o projeto, alguns pais já vieram me indagar, ah, o projeto continua, o projeto acaba, não. O projeto terá continuidade, essa turma que foi formada, ela vai ter continuação, logo, logo abriremos espaço para que outras escolas, mais crianças, adentrem esse projeto, para que elas possam estar adentrando um projeto que venha mudar suas vidas, não somente no período em que eles estão em treinamento, mas também um período para a vida inteira. Então, esse projeto, ele visa principalmente a vida social, a ética, a moral do aluno, tão somente ele como aluno, mas também ele como filho em casa. Então, a gente costuma dizer que a criança, ela vem desde casa, a educação, ela se inicia em casa. Aqui a gente vai lapidar, mas esse projeto, ele visa também essa questão, mudar a vida do aluno enquanto filho e enquanto aluno. E interessante também desse projeto é que a gente já recebeu várias ligações de prefeituras, de prefeitos de fora, querendo o modelo desse projeto. E seria viável que todas as prefeituras da nossa região, porque Trisdela do Vale Hoje, como eu sempre costumo dizer em minhas falas, ela é um divisor de águas no Maranhão. Então, seria interessante que essas prefeituras viessem e criassem, plantassem esse sistema. Somente assim o nosso Maranhão, o nosso estado, o nosso Brasil seria melhor, porque é um projeto que realmente a gente tem visto, né, os pais, o testemunho de cada pai, de cada criança, ver a mudança dos diretores na escola e mostrando a mudança de cada aluno desses. O projeto não se filia a nenhuma corrente religiosa ou ideológica. A iniciativa de instalação do projeto é feita por profissionais capacitados, que veio para somar na cidade de Trisdela do Vale. Para o ex-vereador Ricardo Maia, a sensação é de dever cumprido por ter proporcionado algo de grande valia ao seu município. É, a gente fica feliz em ter podido contribuir com a nossa cidade. Lembrando que esse é um projeto pioneiro, então a gente fica feliz porque está trazendo a criança da rua, está dando qualidade de vida às crianças, aos jovens, né, que às vezes tinham uma dificuldade dentro de casa, na escola. Então, esse projeto, ele veio só a brilhantar, tanto na escola, a qualidade de ensino melhorou daqueles alunos que pertencem à Guarda Mirim, como em casa, como aluno, como filho, como cidadão. Então, a gente fica feliz de ter podido contribuir. Primeiro, ele foi implantado aqui no Santos Dumont, aqui em Trisdela do Vale, e no São Miguel, e também, posteriormente, no Morro dos Caboclos, também conseguimos implantar. E espero, né, que o próximo prefeito continue com esse projeto, porque só tem a somar, só tem a brilhantar a nossa cidade. Alunos que nas escolas tinham, era danado, aquela coisa de conversar, de brincar, hoje são alunos exemplos. Os professores só me elogiam, né, me dando parabéns, porque realmente, ele melhoraram as notas, melhoraram o comportamento na escola. E os pais, então, né, graças a Deus, agradecem, porque são cidadãos que estão sendo preparados para o futuro.